Te amo e você é mechum, lembra a gente no começo, da minha linda dando voltas no seu beijão. Esse momento é mechum, te amo e você é mechum, lembra a gente no começo, da minha linda dando voltas no seu beijão. E volta a ser com ela. É o barulho que ela faz quando eu começo a clicar, vai, tá, 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 é o barulho que ela faz quando eu começo a clicar. Eu te falei que ela é louca, descarada, baba sua Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te Ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco Não adianta nem tentar, dessa vez você não vai ganhar Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bu, bu, balançou Existe Bateu, bu, balançou Bateu, bu, balançou Bateu, bu, balançou Bateu, bu, balançou Bateu, bu, balançou